A nossa árvore da vida só vai estar produzindo flores ou frutos A gente só vai estar conseguindo entregar os nossos dons, os nossos talentos Desde que a gente esteja sendo de verdade quem a gente é Se a gente está vivendo a gracinha da mãe, ou do pai, ou do esposo, ou da esposa, ou do chefe Mas não está vivendo a nossa própria vida A gente não consegue, a nossa árvore da vida, produzir uma maçã com a energia da outra pessoa E não estou falando isso do tipo assim, agora cada um tem que ser individualista E não quero mais saber do outro É importante sim a gente estar convivendo junto e conhecer a outra pessoa E respeitar o outro exatamente como é a natureza do outro Mas eu só consigo respeitar o outro se eu também consigo ter um alto grau de respeito por mim E manter fiel a minha própria natureza Se eu quero que o outro me ama, a melhor forma de eu fazer com que o outro me ama É eu estar vivendo a minha própria natureza Porque a natureza é sempre linda Existem 500 mil tipos de árvores diferentes na floresta E todas elas são bonitas Feio é a gente tentar ser quem a gente não é A gente percebe que tem alguma coisa falsa, que não flui, dá muito trabalho A gente não consegue manter uma mentira durante um longo tempo Então é vantajoso e é mais fácil e é fluido ser quem a gente é Então a numerologia está aí para descrever ou para dar o passo a passo Descrever como características mesmo Você é assim por conta disso, daquilo, os teus dons, os teus talentos Onde você tende a escorregar sempre no tomate Preste atenção nesses momentos aqui Eu falo bastante assim, tem uma parte muito bacana no mapa Que fala da válvula de escape ou do bálsamo de cura Quando eu estou num momento que eu me sinto desconectada de mim mesmo O que vai me trazer para a minha própria natureza? Que vai me dar esse descanso? Porque a natureza fala de descanso, de fluir Não quer dizer ficar parada, deitada e não fazer nada Mas não pode ser uma coisa árdua, difícil, frustrante O grau de frustração que cada um tem na sua vida Ele mede o quanto a gente está desconectado da nossa própria vida Então o tanto que eu consigo me realizar O tanto que eu consigo ser feliz sem estar fingindo Mostra também com clareza o quanto eu estou conseguindo ser fiel ao meu próprio mapa O mapa é aquilo que já está dentro, entende? O mapa, se eu não sei como eu faço para sair aqui de Blumenau e chegar até Floripa Eu pego o mapa e ele me mostra as ruas, as avenidas, o que eu tenho que pegar para chegar lá mais fácil O nosso mapa natal, ele mostra por quais caminhos, quais são as escolhas O que em condutas, em virtudes é importante que a gente esteja ampliando muito mais, investindo muito mais Para que mais facilmente a gente chegue onde a vida está nos espelando lá para nos aplaudir O nosso mapa natal, ele mostra as ruas, as ruas, as ruas, as ruas